Sr. Presidente, pela liderança do PV... Uma palavra a V. Exª. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e senhoras e senhores senadores, tem sido trazido aqui um discurso de que o ajuste fiscal, ou seja, o equilíbrio entre aquilo que o governo brasileiro arrecada e aquilo que ele gasta, estaria a tirar direitos dos cidadãos, estaria a tirar direitos dos funcionários públicos, estaria a tirar direitos especialmente daqueles que mais precisam da contribuição do Estado. Sr. Presidente, nós entendemos a pauta política e a necessidade de argumentos daqueles que não conseguiram colocar o Brasil nos eixos, melhor ainda, daqueles que conseguiram um descarrilhamento completo das nossas contas e do país como um todo. A verdade, no entanto, é a seguinte, quando o governo brasileiro gasta mal, quando ele gasta mais do que arrecada, quando esse gasto cresce acima da arrecadação, quem mais sofre são as pessoas mais simples e com menor poder aquisitivo. Porque quando o governo gasta mais do que ele ganha, isso impulsiona o crescimento da inflação. E foi por isso que os últimos anos do governo do Partido dos Trabalhadores elevaram a inflação a taxas recordes das nossas últimas décadas. O que acontece com isso? Quando nós temos uma inflação que beira 10%, isso significa que o trabalhador que ganha mil reais por mês, na verdade está ganhando nove, novecentos reais. Ou melhor dizendo, aquele trabalhador que ganha 10 mil reais durante um ano, ganhou apenas nove mil reais durante um ano. Quem perde com o desajuste fiscal, quem perde com a irresponsabilidade que foi vivida nesses últimos anos, não são os grandes investidores, porque os grandes investidores sempre encontrarão um lugar seguro, um lugar confortável para os seus investimentos, para as suas finanças, e com certeza terão sim mantido o seu modo de vida, o seu poder de compra. No entanto, as pessoas mais simples, aquelas que normalmente dependem de um salário, quando tem o seu salário, os seus ganhos corroídos pela inflação, são essas pessoas que mais têm pagado o preço da desconfiança, o preço da irresponsabilidade com que as contas do país foram tratadas. Porque, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores senadores e senhoras senadoras, e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, a verdade é que esse modo irresponsável de tratar as contas públicas é o que levou a 12 milhões de desempregados, que hoje mereceriam sim explicações, mereceriam sim do governo afastado, interinamente hoje, e daqui a alguns dias afastado, de maneira definitiva, afastado ou não, caçada definitivamente, em alguns dias, pela decisão soberana, constitucional do Senado, da República Brasileira, o que essas pessoas, o que os cidadãos mereceriam, não eram esse discurso barato, rasteiro e incompreensível de golpe. O que os cidadãos brasileiros mereceriam era um formal pedido de desculpas por um governo, pelo governo, que ofereceu o que houve de pior em política, o que houve de pior em moralidade pública, o que houve de pior em ajuste da nossa economia. É isso que o povo brasileiro está esperando do governo, que em breve será definitivamente caçado. um pedido de desculpas, um olhar para si mesmo, para que os erros cometidos nesses últimos anos não voltem a se repetir, nem com esse governo e nem com outros que virão. Assim se comportam as nações maduras, assim se comportam os verdadeiros líderes políticos, assim se comportam os estadistas. Os estadistas deixam o poder quando já não tem mais sustentação popular, quando já não tem mais sustentação dos cidadãos, deixam pela porta da frente, deixam no fundo pedindo desculpas, não saem gritando escandalosamente, sem dar as legítimas explicações ao povo brasileiro e especialmente aos 12 milhões de desempregados, que aguardam sim explicações do que aconteceu com o nosso amado Brasil. de nossa parte, senhor presidente, senhor presidente, deputado Embaçaí, nós vamos... senhor presidente, eu posso concluir, senhor presidente? Posso concluir? No tempo que me resta. O que nós precisamos, senhor presidente, é de fato de um projeto de reconstrução nacional e que certamente os partidos da base aliada com responsabilidade fiscal, responsabilidade política, contribuirão para que o Brasil de fato possa retomar o seu crescimento e a prosperidade dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.